A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu nesta quarta-feira, dia 1º de março, para definir os cargos de presidente e vice-presidente durante a nova legislatura. A reunião foi conduzida pelo deputado Júlio Garcia, do PSD, que apresentou a candidatura à reeleição do deputado Vicente Caropreso, do PSDB, para a presidência. Após a votação, Vicente Caropreso foi eleito com unanimidade dos votos. Nós temos alguns pontos a esclarecer e nos aprofundarmos. O primeiro é a criança que não aprende em sala de aula, a inclusão dela, a preparação de todos os profissionais de educação, diretores, enfim, equipe multidisciplinar nas escolas que vão abordar essa criança. Enfim, é um desafio muito grande. Segundo ponto, vou ficar nesses dois pontos aí, é a questão do autismo. Os diagnósticos aí, eles vêm de uma maneira não geométrica, é uma explosão de número de casos e nós temos que nos preocupar em como enfrentar essa situação. Então, aqui nós não somos do poder executivo, nós somos do poder legislativo, mas como eu disse, nós temos, enquanto homens públicos, um dever, uma obrigação de tentar ajudar a sociedade nesse ponto. Propondo leis, propondo iniciativas do governo do estado e de todas as esferas para que a gente encontre saídas ou então um braço amigo de inúmeras famílias que enfrentam essa dificuldade. O deputado José Milton Schaeffer, do PP, foi reeleito pelo colegiado para a vice-presidência. Outros cinco deputados integram a comissão. São eles Oscar Gutz, Luciane Carminati, Júlio Garcia, Nilson Berlanda e Camilo Martins. Os deputados traçaram reuniões para discutir temas como capacitismo, que é o tratamento discriminatório às pessoas que têm alguma deficiência, e a capacitação de profissionais para o trabalho com os autistas. A partir de agora, o grupo já pode iniciar também a análise de proposições.